Salve! Salve galera do canal, tudo bem? No vídeo de hoje, nossas atualizações de plantel das aves exóticas, o famoso periquito australiano, a novidade da galera, que hoje está ali no meio, o que vocês podem estar pensando? Já nasceu esse gatinho? Cadê? Ela ainda está o primeiro ouvinte que ela colocou. Vou mostrar como está o tratamento da rendada. A rendada já melhorou bastante, amanhã vai fazer sete dias que o Flotinho chegou aqui em casa, aí eu vou poder soltar ele nos viveiros aqui em casa. Olha, ela está muito bonita galera. Nossa nenenzinha que nasceu aqui em casa, que formou casal com o Kikinho. Olha, já vou mostrar, isso porque eles formaram um casal. Esse gente aqui dá um balinho casal galera, mas ele formou com a mãe dele. Aí tem a minha asa de cima, o papai e a mamãe. Então você tem que ter a segunda linha, talvez eu deixe isso ter a terceira, talvez. Mas não sei se vai ser verdade. Aqui está o casalzinho do projeto rendado. Por agora o projeto rendado não vai para frente. Enquanto a rendadinha vai se recuperando, olha. O gatinho está se recuperando galera. O machinho está aí. Depois, depois de isso maior, eu passo ali para o viveiro. Depois do viveiro, vou ajeitar, vou comprar outra gaiola, galera. Eu vou deixar aqui outra gaiola, e o projeto rendado. Não, deixa o lado. Acho que desse lado aqui, eu vou deixar a gaiola. Aqui na salinha diamante, galera, está super bem. Eles logo, logo vão iniciar a postura. Eu não fiz nada para eles iniciar a postura. Deixa elas aí. O filhotinho que elas expulsaram do nenhum está ali. E é isso. As filhotinhas, como vocês viram, as filhotinhas estão aí, galerinha, ainda. Porque elas ainda estão aqui, ó. Ó a Paulinha. Chegou um bumbum. Tira um bumbum ali, galerinha. Vai ter novidade, tem um ovinho. Se a bumbum sair no meio desse vídeo eu mostro. Se não, mas você já sabe o que eu disse, tem um ovinho. Amanhã, eu vou deixar três ovinhos, vou tentar mostrar para vocês. Vai estar o papai do ano. Vai ser ovinho. Não, papai. Ano passado, ele foi papai. É, foi papai. A gente está casadozinho, galera. Galera, eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês o floquinho. O floquinho melhorou bastante. Já está mais animado. Não está aqui com mais inquieto. Ficou mais animadinho. Aqui está ele, galera. As bostinhas dele já está desse jeito. Normal. A gente está um molhadinho, parece. Estava chovendo. Esses dois dias não pode postar porque estava chovendo muito. Aí está ele, galerinha. Está mais animadinho. A pendência está um pouquinho feia, mas aí é porque, ui, ele está imuda. Muda de pena. Isso foi por aí, galera. A atualização do plantelzinho, como está. Não pode postar nesses dois dias, galera. Porque no primeiro, naquilo que eu falei para vocês, na atenção. Eu só coloquei a letra maiúscula, mas não era porque eu estava mais bravo. Eu só coloquei a letra maiúscula, só para chamar mais atenção. É porque aqui na minha rua caiu uma árvore. Aí eu fiquei sem energia, mas voltou no outro dia. Não, no outro dia não. Eu estava com energia, mas não estava com a internet para postar vídeo. E era isso, galera. Eu estava com dificuldade de novo. E hoje, ontem, eu ia postar um vídeo. Eu ia gravar. Bem cedinho, dá para gravar. Mas, foi nisso. E, com isso, Júlio está chegando a uma notícia de postar só hoje. Como eu já estou gravando o vídeo cedo às 9 horas, o vídeo será postado hoje. Ah, vai poder acontecer várias coisas durante a tarde. Por exemplo, a febre, eu coloco o outro. Valeu, eu vou botar um outro. Ela vai colocar um outro, por exemplo. É. Esse aqui eu vou trabalhar com essas coisas. Eu trouxe geralmente mais de 10 horas, por aí. Esse foi o vídeo. Obrigado por vocês. É isso aqui. Um valeu, um falou e um foi.